Relembrando uma época maravilhosa da carreira desse grande mestre que tocou em todas as gafieiras cariocas, naqueles bons tempos das gafieiras. Então a gente selecionou o grande número dele, que é o trombones do Elite, homenagem à gafieira Elite. Gente, recebam com a maior salva de palmas o nosso fofão, lindão, Zuzar! Música 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 Música